Hummm Lavamos, nos! Acertou. Ele tá ali, ó Olha a bombaато. É só isso. Cê vai morrer. FOCO cola! Meu deus do céu, deve tair morto nessa hora. Então eu vo dar o fora daqui, tá ligado meu irmão? Sai de baixo Por quê? Não acredito Outra vez? Olha meu povo, lá vai eu Meu Deus, um lodison Eu vou te arregaçar no X1, viu? Tô me chovendo, moleque Regenite Regenite